...progresso educacional do Estado do Ceará, que naturalmente enaltece a toda a bancada, a que tem uma honra de pertencer nesta Casa Legislativa. A palavra oferecida agora à nova deputada Benedita da Silva, ilustre-presentante do Rio de Janeiro neste plenário. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, no dia 6 de agosto, o Dia Estadual de Conscientização e Mobilização de Combate à Tuberculose, Em alusão a esta data, o Estado do Rio de Janeiro promoveu o nono encontro comunitário da tuberculose. Foi também uma iniciativa do Fórum de ONGs Tuberculose no Rio de Janeiro, em parceria com o Programa Estadual de Luta Contra a Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde. Não é a primeira vez que venho a esta tribuna para dizer que o Rio é o Estado com a maior taxa de incidência de tuberculose no país. Em 2011, foram notificados mais de 11 mil novos casos de tuberculose no Estado. Na comunidade da Rocinha, por exemplo, nós vamos encontrar uma taxa que é de 386 por 100 mil habitantes. Ressalto ainda que a tuberculose está diretamente associada à pobreza, à má distribuição de renda e com o surgimento da epidemia de AIDS, a tuberculose tem sido a principal causa de óbito nas pessoas soropositivo. Além disso, com o aparecimento de focos de tuberculose multiresistente, o problema tem se tornado mais um agravante. E o governo anunciou, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um investimento de 52 milhões para ampliarem seis vezes mais a produção nacional da vacina e a Fundação Ataúfo de Paiva se tornou responsável pela produção de 40 a 60 milhões de doses por ano, o que corresponde a 10% da produção mundial. Eu peço na íntegra, senhor presidente, e também o meu discurso e peço divulgação na... Amém. Amém. Amém.